Olá gente querida de Portugal, aqui é o Wallace Lima, sou escritor, palestrante internacional e pesquisador na área da física quântica, da neurociência e da epigenética e quero fazer um convite muito especial para você. É o seguinte, eu estarei participando do primeiro simpósio internacional de medicina quântica, saúde e qualidade de vida, que acontecerá em Lisboa nos dias 26, 27 e 28 de maio. Será um evento extraordinário, o primeiro evento com essa temática que estará acontecendo na Europa e certamente participar desse evento vai levar a sua vida para um próximo nível, tá bom? Você é meu convidado, você é minha convidada, será um imenso prazer encontrar você pessoalmente lá no evento em Lisboa. Um grande abraço e aguardo você. Tchau, tchau.